E aí, vamos cantar? Bora! Vamos embora! Posso ir embora agora? Chora não, bebê! Estou indo embora, a mala já está lá fora Vou te deixar, vou te deixar Por favor não implora, porque o homem não chora E não pede perdão, e não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora, por favor não implora Porque o homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Porque o homem não chora Chora, meu bebê Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora, por favor não implora Porque o homem não implora Porque o homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Porque o homem não implora Porque o homem não chora Muito bom! Valeu!